Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, viu? Olha, hoje eu tava assim, vindo pra almoçar, né, como todos os dias eu faço aqui no sítio, daí eu vi uma bicicleta vindo assim na contramão e um carro passando assim paralelamente em direção contrária, gente. O que que aconteceu? O espelho retrovisor, ou melhor, o espelho lateral bateu na bicicleta, quebrou o espelho e eu vi que ambos continuaram o seu caminho, não é? Mas foi um impacto bem forte porque eu vi que o espelho caiu no chão, quebrou, não é? O espelho lateral do lado direito do automóvel, sabe? Aí eu pensei assim, antigamente, não é? A gente sempre ouvia falar assim, quebra-se o espelho, sete anos de azar, não é? Mas, agora pensando bem, o azar foi hoje, né? Tanto do rapaz que tava andando de bicicleta, quanto do motorista que dirigia o carro, ambos. Negligenciou o espaço, não é? Pensando que, talvez, a sorte pudesse dar um jeito, não é? Mas não deu, quebrou. Então, eu tava aqui pensando hoje em passar um vídeo na conversa que eu tenho com o Eric, meu filho, que eu adoro. E que muita gente pede pra passar essa conversa, pra fazer um vídeo sobre esse assunto. Então, hoje eu resolvi fazer. Só que antes, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, que dê o seu like e ative o sininho, pra que você receba a notificação quando a Mariluza queria mandar o vídeo ao ar, não é? Então, vamos ao vídeo de hoje? E aí, gente? Olha eu aqui de volta, pra falar um pouco de alguma coisa que vai ajudar você a melhorar de atitude, aprendendo um pouco mais. Olha quem tá aqui do lado, hein? A conversa interessante com quem? Olha quem tá aí do lado. É, o Eric. Eu sei que vocês estão aguardando, né? Então, ele vai falar alguma coisa sobre apego ao sofrimento, que muita gente se apega e não consegue desvincular desse sentimento. Entendeu? Então, vamos falar um pouco sobre isso, Eric? Enquanto a gente... Eu acho que um pouco, um ponto importante disso daí seria observar um padrão, né? Que existe de você vangloriar o que é sofrível, né? E, por exemplo, né? A pessoa que veio de baixo, cresceu, sofreu, superou. Então, é uma coisa muito admirável. Até aí não tem problema, né? Porque é legal e é incentivador o negócio desse. A questão é você ficar viciado nisso. Meu Deus! Eu falo isso porque eu fui viciado nisso também. Meu Deus! Gostava de sofrer, meu filho. Sim. A ideia... Isso é gostar de sofrer é sem saber que está fazendo isso, né? É uma coisa que vai acontecendo. Por quê? Quando você conta aquela história, né? É ruim a minha história. Nossa, mas aconteceu isso comigo. E a pessoa vai e retribui com uma coisa boa e você sente bem. por exemplo, assim, você está falando nossa, aconteceu isso, aí a pessoa vai dar uma palavra de apoio, coisa nesse sentido. Então, pode ser que dentro disso se esconda uma carência emocional, né? Carência de admiração, carência de afeto, coisa nesse sentido. A pessoa é muito cobrada, tal, então quando dá afeto, não, mas eu sofri. Então você vai ganhar um presente com isso. A história, quando você sofre, ganha um presente. Você sofre, ganha um presente. Então você meio que aprende a ter esse sentimento. E muitas vezes sem necessidade. Aí que está. Então, por exemplo, aquela história das pessoas que começam a contar nossa história de vida. Nossa, mas aconteceu isso. Ai, não sei o quê, tal, tal, tal. Só que aí a outra pessoa também tem carência emocional. Então ela fala, e eu que tive que aguentar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Aí a outra pessoa fala, mas você não sabe nada. Aconteceu isso, 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 isso. Então vai criando aquele bolo e pior que cada vez que a pessoa conta, vai e sente aquilo, né? E vai crescendo e faz com que uma situação que talvez nem seja tão ruim assim, fique um negócio terrível. a interpretação de um fato fica exageradamente sofrida. E aí a pessoa começa a raciocinar em cima disso. E eu crio um hábito mental de pensar que as coisas que acontecem na vida dela é ruim, né? E tem que arranjar um jeito de ficar ruim. Não é um tempo. Não é. Tem que dar um jeito. porque se ficar bom ninguém vai me admirar, né? É esse vício aí. Bom, você já se curou disso, né? Acha que não precisa sofrer para o pessoal admirar você ou como que é? É, uma coisa para mim é mental, né? É assim, eu entendi e compreendi que existe isso. Outra coisa é a situação mais profunda que eu não percebo. De repente talvez eu esteja ainda querendo sofrer. Ô meu Deus. Conscientemente, racionalmente não tem nada a ver isso aí. É um negócio louco. Mas dentro emocionalmente vai querer buscar admiração ou querer buscar alguma coisa contar uma história sofrida porque eu me superei aí, ó. eu sou o guerreiro ou o batalhador, né? Sim. Então eu preciso estar dentro da batalha, dentro da guerra. Para que o povo admite, né? Para que alguém admire. Então às vezes a batalha não vem, a guerra não vem, mas eu crio a minha batalha para que tenha admiração ali. É. É isso, né? Muito bom. A longo prazo isso aí se torna difícil, né? Pode levar depressão, coisa nesse sentido. Bom. Você não perceber, né? Uhum. Que tá acontecendo isso. Olha, então, gente, vocês estão vendo que a gente às vezes sente uma dor desnecessária pensando que com isso vai ter uma evolução na nossa vida e não tem, olha. Então, eu tô aprendendo também, né? Conversando, assim, sobre esse assunto crescendo, evoluindo para poder, então, passar, assim, compartilhar com vocês esse aprendizado também. Quem sabe, né? Alguém possa aproveitar também. E se uma pessoa aproveitar, já tá de bom tamanho, como eu sempre falo, não é? É. Continuar um pouco aqui ainda falando sobre Deus nesse sentimento todo. Fala, Eric, que a gente possa entender melhor. É. Quando eu falo de admiração pelo sofrimento, tem uma coisa que é dos outros, das outras. Tem falso. É uma crença que é limitante da pessoa, né? Que é se eu sofrer, Deus vai me ajudar. quanto mais eu sofrer, aí Deus vai ter dó de mim e aí eu vou para o céu. Alguma coisa assim. Ou se eu sofrer, karma, né? Se eu sofrer, então, aí, quer dizer, eu tô queimando o meu karma. Aí a pessoa dá um jeito de criar sofrimento onde não existe. Mas aí, é ela mesma que criou, né? É como se... o mal, né? Querer que você sofra, não faz muito, não tem muito sentido. hoje, pressione o... Pois é, gente, tô aqui finalizando, observando que muitas crendices, não é? Que a gente aprendeu em criança e quando a gente cresce, né? E a gente vê que muita coisa mudou. E essa transformação, essa mudança de crendice também é difícil a gente assimilar, não é? É igual eu comentei lá no começo sobre espelho, né? Hoje em dia, existem, assim, tratamentos terapêuticos, né? Em que a pessoa quebra o espelho justamente pra quebrar toda aquela dor, todo aquele sofrimento, né? que a gente vê na TV. É uma... Eu até esqueci o nome da pessoa que faz, dessa terapeuta, mas vocês já devem ter visto falar. Quando fala sobre um novo visual, uma coisa assim num programa de TV, não é? Que é muito diferente. E a gente tinha medo, né? Nossa, vai quebrar o espelho. Mas, às vezes, é a quebra de uma má sorte, não é? Talvez. Mas, se a gente pensar que foi bom, que houve a quebra de algum mal, enfim, é bom pra sua vida, não é? Assim, também, você acreditar que Deus só quer o bem pra você. Então, não precisa ficar sofrendo assim, antecipadamente, não é? Com aquela ansiedade. E vai vivendo de acordo com o que vai surgindo, não é? Pra você ser mais feliz. E aproveitando, então, esse fim de semana prolongado, eu espero que vocês tenham um bom descanso, um bom divertimento e que volte depois pra semana revigorada, não é? Com bastante força para um bom trabalho novamente. Assim, bom fim de semana e se for sair, use máscaras e evite aglomeração. Se for passear, bom passeio. Se for ficar em casa, bom descanso. Tudo é bom, né? quando a gente está bem. Até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau. Inscreva-se no meu canal, Marilza Caria. Inscreva-se no meu canal, por que não agora, Marilza Caria. Inscreva-se